Oi gente linda, tudo bem por aí? Hoje eu vou ensinar para vocês o básico da trança lagarta. Foi uma sugestão da Alessandra de Ibirá e eu aprendi no canal da Lidak. Vou deixar o link do canal dela aqui na descrição desse vídeo. Lidak, muitas graças! Essa trança dá para usar de várias formas. Você use a sua imaginação e não sai daí não, que eu volto já já para te ensinar. Pessoal, essa é a trança infinito, trança lagarta, trança oruga, tem vários nomes dela em oito. Essa é a base. Eu vou mostrar algumas fotos de modelos de penteados que você pode trabalhar com essa trança. Eu vou mostrar para vocês como que faz a trança primeiro e depois a gente mostra que dá para fazer um monte de variedade de penteados. Eu vou pegar duas mechas ou lá da frente ou daqui mesmo, a partir daqui. Eu peguei desde lá da testa, no alto da sobrancelha. Reparti essa mecha em duas partes e elas vão ficar fixas. Agora, eu vou começar buscando uma mecha lá da frente, sempre penteando, sempre trabalhando com cuidado. Essa mecha que eu busquei, eu vou começar passando por baixo da primeira, por cima da segunda. Olha lá. Então, as duas mechas fixas, a primeira e a segunda fixa, e essa daqui, transpassou por baixo e por cima. Vou buscar novamente, outra mecha. Essa outra mecha, eu vou adicionar, vou agregar, vou ajuntar com aquela móvel e de novo, por baixo da primeira e por cima da segunda, que agora, inverteu a situação. Por baixo dessa que está mais próxima e por cima da seguinte. De novo, pegando uma mecha lá na frente, adicionando com a minha mecha móvel e por baixo da que está mais próxima, por cima da seguinte. Mais uma vez? As duas mechas fixas, a mecha móvel é esta. A mecha que eu vou embutir, a mecha móvel, vou passar por baixo da que está mais próxima e por cima da mecha seguinte. E assim, eu vou trabalhando, fazendo um oito nessas mechas fixas. Essas duas mechas fixas, elas vão ser envolvidas por cima, por baixo, por cima, por baixo, pelas mechas móveis. Aliás, pela mecha móvel, só tem uma mecha móvel, é que eu vou embutindo as partes das laterais. Sempre puxando bem essas mechas fixas. Deixando elas bem tensionadas, para essas argolinhas aqui ficar desse jeitinho. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Repito, sempre puxando, tensionando para baixo as duas mechas fixas. As outras móveis você empurra para cima. Enquanto eu faço aqui, vamos mandar beijo. Eu quero mandar um beijo para a Angélica e a filha dela, Ashley. A Ashley fez três aninhos recentemente. Meus parabéns, viu? Muito obrigada aí pela participação de vocês. Quero mandar um beijo para a Wendy Moraes. Ela tem 11 anos e ela é de Macaé, no Rio de Janeiro. Muito obrigada, Wendy. Um beijo para você. Vou mandar um beijo também para a Diane Kelly Oliver. Ela é de Santarém, no Pará. E ela mandou a foto da trancinha que ela fez. Olha que linda que ficou, gente. Embutir a última parte aqui, eu vou passar um elástico. Porque agora não dá para fazer até o final. Você pode tentar, lógico, óbvio. Só que não vai sair esses gominhos aqui. Com ela toda pronta, você pode passar um spray para ajeitar aqui dos dois lados. Muita gente me pergunta o spray que eu estou usando aqui, gente. Eu uso esse da Hobbit. É um spray de alta fixação e com filtro solar. Aqui eu vou cobrir o elástico de silicone. Você pode deixar assim, com ele liso. Você pode colocar um adorno que você goste. Ou também, encher de cachinhos. Gente, eu coloquei um aplique verde sereia. Verde Tiffany, verde sei lá eu o quê. Na Gisele. Que ela vai ficar muito linda. E agora eu vou fazer essa trança que nós aprendemos na lateral, indo na diagonal. Vamos ver como é que sai? Música 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 Aqui uma outra ideia para se fazer com essa trança Atrás Na diagonal Ou quiser fazer reto Ficou bonita, né? Espero bastante que vocês tenham gostado Um super beijão E até a próxima Música 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 Música